emissoras do rádio. Alerta entrevista. E no alerta entrevista de hoje eu converso com o presidente estadual do PSDB, o deputado federal Paulo Abiak. O deputado, uma muito boa tarde pro senhor, seja bem vindo aqui mais uma vez a Rádio Super. Boa tarde, ouvintes da Rádio Super, uma alegria muito grande voltar a falar com vocês e a todos os ouvintes, nos acompanhem. Deputado, como o PSDB aqui do estado recebeu essa notícia de que o ex-governador de São Paulo, João Dória, desistiu da disputa presidencial? Bom, recebemos como um gesto de grandeza do do ex-governador que inobstante ter vencido as prévias partidárias, percebeu que a candidatura dele enfrentava dificuldades na militância, na cúpula do partido, nos candidatos a governadores, os candidatos a senadores, uma alta rejeição, pouco apoio e ele entendeu que o partido tinha que ter o direito de escolher um outro caminho que fosse da conveniência do partido. Eu devo elogiar o ex-governador Dória, é um gesto maior, democrático, grande, que o coloca para o futuro como alguém que, de fato, pode voltar a pleitear, pode voltar a tentar uma candidatura presidencial. Portanto, eu sinto que ele sai engrandecido com essa decisão. O senhor acredita, já há conversas dentro do PSDB dele disputar aí ou uma vaga à Câmara ou até mesmo uma vaga ao Senado este ano? Eu não tenho notícia sobre isso ainda. Suponho que se ele imaginar disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, será um quadro da maior importância para o partido, pela experiência que ele adquiriu como prefeito de São Paulo, como governador de Estado de São Paulo. Mas, segundo soube, ele teria anunciado que volta para a vida privada, de onde ele é oriundo, atividade empresarial. Mas, espero que ele possa revir essa decisão, que ele saia candidato à Câmara dos Deputados ou, eu diria, que ele saia candidato ao Senado por São Paulo. É uma figura maior da política brasileira, ex-governador de Estado, tem muito a contribuir com o Senado da República, com a vida política brasileira e, sobretudo, com o Estado de São Paulo. Então, eu faço aqui um apelo para que ele mude de ideia e dispute uma cadeira para o Senado ou, quando nada, para a Câmara dos Deputados. Deputado Paulo Abiaque, o senhor como um político já muito experiente aqui no Estado de Minas Gerais, em todo o Brasil. Como o senhor avalia o João Dória político? O que o senhor acredita que talvez ele tenha feito errado de ter tanta rejeição nas pesquisas eleitorais à disputa pela presidência da República? Obrigado pelo que você diz aí, da experiência que a gente tem. De fato, já temos uma longa jornada. Eu acho que ele cometeu um erro porque foi mal assessorado pelos profissionais da comunicação. Ele teve uma superexposição exagerada, desnecessária, muito egocêntrica. Ele não merece ter essa rejeição que ele tem. Foi um governador que fez entregas à população, fez obras, deixou dinheiro com caixa elevado, com muitos investimentos. Enfim, é um governador à altura do Estado de São Paulo. Talvez tenha faltado a ele uma melhor assessoria na área de comunicação. A imagem dele foi diferente da grandeza da obra dele no governo de São Paulo. Ele cometeu alguns pequenos erros políticos também. Nós, eu mesmo tive a oportunidade de dizer a ele que ele estava cometendo esses erros. Mas, enfim, também não se acerta sempre, mas eu acho que ele insistiu numa comunicação muito exagerada, que pode dar certo em São Paulo, mas o Brasil é muito diferente. As regiões são muito diferentes, a cultura das pessoas é muito diferente. Nós temos os mineiros que são mais modestos, temos os gaúchos que são mais, muito diferentes dos nordestinos. E nós, e ele, e ele acho que ele, ele se fixou muito numa comunicação à lá São Paulo. Então, eu creio que esse tenha sido o seu grande defeito. De fato, o governador João Dória, né? Enquanto ele esteve à frente do governo de São Paulo, ele trouxe muitos vestimentos lá pro estado paulista, fez várias parcerias com empresas privadas, conseguiu inclusive dar reajuste para os servidores de uma maneira geral, né? A partir de dez por cento, coisa que poucos estados no Brasil não conseguiu, incluindo Minas Gerais, que tá nessa dificuldade imensa de conseguir reajuste, nem que seja pra alguma categoria eh em isolado, ele conseguiu fazer um bom governo até o período em que esteve como governador, mas é muita gente avalia que ele atuava já o tempo inteiro como um pré-candidato à presidência da república e que isso não pegou bem. Agora teve também o fato eh deputado sobre ele ter deixado a prefeitura de São Paulo com apenas dois anos de mandato, né? Sendo que em dois mil e quinze, dois mil e dezesseis, ele falava muito que nunca faria isso e acabou descumprindo uma própria promessa, né? É, pode também, esse aspecto pode ter pesado, né? Pode ter pesado também isso, mas tem impressão que o problema foi de imagem, uma percepção muito minha também, posso tá enganado, eu tenho impressão que a imagem dele, essa rejeição imensa que ele tem, não é condizente com o êxito do trabalho que ele fez como governador do estado. O senhor o desejou aí eh um bom futuro político, né? Disse que não tem nenhuma mágoa em relação do PSDB de Minas em relação a ele, mas essa briga ferrenha que ele travou contra o deputado Aécio Neves, isso pode também ter causado eh uma ruptura pra que essa candidatura não vingasse? Eu acho que esse talvez tenha sido o segundo erro político dele. O primeiro foi ter rompido com o ex-governador Geraldo Alckmin, que afinal de contas eh digamos foi o padrinho político dele. Depois e na sequência ele se coloca como um ex-presidente nacional do PSDB, contra um ex-governador de Minas Gerais, contra um ex-senador de Minas Gerais, querendo a expulsão de alguém que sequer ainda tinha sido eh vítima de qualquer tipo de condenação judicial, não tinha sido ainda sequer merecido o veredito da justiça e ele já como desejava o Dória queria um veredito partidário de expulsão, uma punição um tanto extemporânea, né? Eu diria e o obviamente o universo político rejeitou bruscamente e prontamente essa tentativa até porque viu-se logo que era uma uma estratégia de marketing. Ele foi avisado por mim inclusive que ele estava errando, que ele não ganhava nada com aquilo, que o correto seria o partido aguardar o veredito da justiça e esse veredito veio por incrível que pareça favorável ao ex-governador Aécio Neves e você imagina se o partido tivesse ido exatamente na lógica do ex-governador Dória e tivesse expulsado Aécio antes da decisão da justiça, né? Então você veja que ele aí errou também. Agora ele queria isso intimamente no coração dele, ele desejava isso ou ele estava fazendo uma estratégia de marketing? Eu acho que ele estava fazendo uma estratégia de marketing, mal assessorado pelos assessores dele e é isso que foi certa maneira corroendo o prestígio político que ele deveria ter. Deputado Paulo Obiar, que eu já vou terminar aqui a nossa entrevista, mas antes, o senhor consegue já adiantar pra gente qual é o caminho agora do PSDB, se vai ser com Eduardo Leite como cabeça de chapa ou Tasso Gereissati ou vice aí numa possível chapa com Simone Tebet? Eu acho que essa decisão muda tudo. Nós temos alguns caminhos, algumas possibilidades. A conversa com o PMDB, com o MDB e com Simone Tebet é uma conversa séria pra valer. Nós temos de fato a intenção de fazer uma terceira via unida, né? Mas a desistência e portanto, digamos assim, a não mais validade das prévias partidárias que escolheram Dória, com a desistência dele, coloca de volta como perspectiva, como perspectiva de candidatura, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ou por exemplo, o ex-governador do Ceará, Tasso Gereissati. Nomes que sempre vêm figurando como possíveis vices da Simone. Então, nós vamos nos reunir amanhã no partido, ter uma reunião longa pra gente então decidir os próximos passos. Mas o que vinha sendo combinado com Simone, é claro que tem que merecer muita atenção. Não estávamos conversando com a Simone em razão da falta de competitividade do Dória. Nós estávamos conversando com Simone e o MDB por causa da tentativa de unir a terceira via. Então, portanto, eu acredito que, não obstante achar que existem chances reais do Eduardo voltar a ganhar força ou do Tasso Gereissati voltar a ganhar força, a união com o MDB e com Simone continua muito sólida. Deputado Paulo Abiar, que é o deputado federal, presidente estadual do PSDB. Muito obrigado, deputado, pela sua atenção aqui no Alerta Super. Um grande abraço pra você, viu? Prazer imenso. Sempre às ordens.